Hoje a gente vai falar sobre antagonismo, uma das coisas principais do storytelling e que sem ele não vai rolar história direito ali dentro. O antagonista não necessariamente precisa ser uma outra pessoa, tipo um vilão malvado que vai lutar contra o nosso personagem principal. Na verdade, esse antagonismo pode ser a própria pessoa. Pode ser um conflito interno de alguma coisa que ela está batalhando ali com ela mesma. E por isso que eu vou falar aqui pra vocês hoje como que a gente identifica qual o melhor antagonismo pra ser aplicado no seu storytelling. Aqui nessa série do Roteirizando a gente já falou sobre criação de personagem, criação de mundo, tem uns e-books, tá dentro da playlist, tá bom? Então quem quiser e-books sobre isso, tá lá na playlist, vai ter o link aqui embaixo. Se você tá chegando aqui agora, então já aproveita, se inscreve, clica no gostei se você já gosta desse tipo de conteúdo e ok, agora sim a gente pode começar o vídeo. Vamos começar com a frase Um protagonista só pode ser tão grandioso quanto seu antagonista. Isso significa o quê? Em outras palavras, se a gente faz feitos comuns, isso nos torna pessoas comuns. Agora, se a gente faz feitos grandiosos, se a gente passa por desafios extremos, isso sim nos faz uma pessoa grandiosa, uma pessoa incrível. Sabendo disso, então a nossa verdadeira pergunta deveria ser O que faz um desafio ser grandioso? E a resposta pra isso é super simples, os riscos. Quanto mais risco aquela pessoa tá correndo, mais desafiador é aquela situação, mais grandiosa é aquela situação. Ou seja, tá correndo risco de vida, a família tá correndo risco, a cidade, o planeta, tudo isso amplifica aquilo tudo. E a gente não precisa chegar nessas coisas enormes de super-heróis salvando o planeta. Se a gente quiser criar uma história de um cara que precisa conseguir um emprego, porque a família depende dele, ou seja, só ele provém pra aquela família, a gente já criou uma situação de risco bem elevada e que já vai transformar essa luta dele de conseguir um emprego que em outras situações poderia ser algo muito simples, a gente transformou em algo grandioso, em algo que a gente vai esperar junto daquele protagonista no storytelling pra saber se ele consegue ou não. Ok, então a gente já entendeu o que é o antagonismo e como transforma as situações em coisas mais desafiadoras. Nosso ponto agora vai ser encontrar a que melhor se encaixa no seu storytelling. Digo storytelling porque pode ser uma história, como também pode ser uma campanha de marketing. O storytelling é utilizado nessas duas situações. Primeira coisa que você vai fazer é identificar o que o seu protagonista representa. No caso desse vídeo, a gente vai utilizar um advogado, por exemplo. Então, o advogado pode representar a ideia de justiça. Com isso, a gente consegue identificar qual é o primeiro antagonismo do seu storytelling, que é a ideia oposta. O que seria o oposto do que o seu protagonista representa? No nosso caso, justiça, o oposto é injustiça. Sabendo do oposto, a gente pode pensar num meio termo, aquilo que fica bem ali no meio, naquela zona cinza. No caso da justiça, a gente pode dizer que o meio termo dela é desigualdade. Isso porque, se a gente colocar de exemplo aqui um Enem da vida, a gente tem pessoas que fazem o Enem e que cursaram escolas particulares, tiveram os melhores professores, puderam dedicar o seu tempo pra poder estudar, e a gente também tem situações em que pessoas tiveram que trabalhar, não tiveram os melhores professores, isso se tiveram professores de todas as matérias, e essas duas pessoas vão competir uma com a outra. Não é injusto do sistema, ou seja, não é contra a justiça do país que isso aconteça. Porém, é uma situação de desigualdade que entra ali naquela zona cinza de justiça e injustiça. E por fim, o último antagonismo é o mais negativo, o extremo de tudo que você conseguir pensar. Se você pegar a ideia que seu protagonista representa, e você pensar o que seria o extremo oposto dela, você vai encontrar esse último antagonismo. No caso da justiça, o extremo oposto é a tirania. Por quê? Porque dentro do cenário da tirania, não existe justiça. Quando existe injustiça num país, significa que pode existir justiça sim, ainda tem duas coisas ali, mas num cenário onde tem tirania, dificilmente vai existir justiça. Agora então você já sabe quais são os três níveis do antagonismo. O extremo oposto, o oposto e o meio termo. E o que você faz com isso? Você pega e você vai escalando a sua história pensando nisso, o seu storytelling. Você não precisa necessariamente criar um cenário, por exemplo, no nosso, em que um país vai deixar de ser justo e virar uma tirania, pra que a sua história funcione, não. Mas se você for criar uma pessoa que vai lutar contra o seu protagonista no seu storytelling, você pode colocar que ele representa a ideia de tirania, é uma pessoa com aquela personalidade, enquanto o seu protagonista representa a ideia de justiça. Você pode fazer vários jogos com isso, inclusive. Através das falas, através dos acontecimentos, através dos cenários, né, realmente de ações e cotidiano que tá rolando na vida daquela pessoa. Então tudo pode ser aplicado como um antagonista dentro de um storytelling. Basta você ir analisando de que melhor forma pode acontecer pra você. Por quê? Porque a ideia é você ir desgastando o seu personagem. Você vai colocando ele cada vez contra riscos maiores, lembra da questão que eu falei no começo do vídeo? Então ele vai passando por riscos maiores, até que ele chega num ponto que ele tá tão cansado, e o risco tá tão alto, que se ele conseguir ganhar, realmente é um feito grandioso. E é isso que o storytelling faz em todas as histórias. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não deixa de compartilhar, de clicar aqui embaixo no gostei, e deixar um comentário com ideias de outras coisas que vocês querem saber. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!